Vamos lá, o Renan não está aqui comigo porque ele está resolvendo o problema com a mãe dele. O Renan está ciente disso tudo que está acontecendo, o Renan não está comigo por conta da mãe dele, porque ele teve que ajudar a mãe dele. Se vocês não param de enxergar esse tipo de coisa, infelizmente a gente vai ser obrigada a denunciar vocês e botar na justiça, porque para a gente estar a parte de tudo, eu terminei com o Renan, mas a gente está me mantendo em contato, ele está vendo tudo o que está acontecendo, ele sabe tudo o que está acontecendo comigo no hospital. O Renan não me largou, ele só não está comigo, ele terminou comigo, mas ele não me largou. Ele só não está comigo aqui porque ele está ajudando a mãe dele. Muito grave você acusar uma pessoa daquilo que ela não fez. Eu só peço que vocês parem de... Vocês disseram que vai ir atrás dele, não sei para quê. Vocês vão fazer isso. Só quero que vocês deixem o Renan em paz. Acabou o namoro, acabou. Só quero que vocês deixem o Renan em paz, que vocês, por favor, respeitem o nosso momento.